Eu sigo aqui O chiste imenso A chuva bris Reflega tu recuerdo Mis besos rindem E estou aqui Sempre estuve aqui Que não o vejo Que medo dá o silencio Que deixas tu Fui passar o tempo E ainda sigo aqui Fui Fui Aprendiz De infiernos E ainda Estás clava de mim Estás clava de mim Aunque entiendo Que es mejor Borrar tu cuerpo Tu sonrisa E estou aqui Perdo calor E E Pasar Estás clava de mim Estás clava de mim E 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 Por mais que intentes olvidar Por mais que busques soledad Entiende Todos Necesitan De Alguien E E E Pasar E 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 De inviernos, de inviernos Tan clavado em mim Tan clavado em mim